Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bem-Está com Saúde. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. A manga não é apenas deliciosa, mas é incrivelmente nutritiva. Tem compostos únicos e potentes e pode proporcionar inúmeros benefícios para a saúde do nosso corpo. A seguir, confira em detalhes os benefícios da manga à saúde. 1 – A manga contém muitas vitaminas, minerais e outros nutrientes que são vitais para nossa saúde geral. A manga é uma boa fonte de vitamina C, vitamina A, vitamina B6, e minerais como cálcio, zinco, potássio, ferro e magnésio. A manga também é uma fonte de antioxidantes e fibras. 2 – Na composição da manga contém, mangiferina e benzofenona, que têm efeito antioxidante que protegem o estômago, reduzem os danos às células e também reduzem a produção de ácido gástrico, auxiliando no tratamento da gastrite ou úlceras gástricas. 3 – Consumir manga regularmente ajuda a manter a saúde geral dos olhos. Isso não é apenas atribuído aos altos níveis de vitamina A encontrado nela, mas também por causa de dois antioxidantes saudáveis para os olhos, conhecidos como luteínas e axantina. Esses compostos podem ajudar a manter nossos olhos saudáveis, especialmente à medida que envelhecemos. 4 – A manga tem vitamina C, e A, que são antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres que causam envelhecimento da pele. A vitamina C também age aumentando a produção de colágeno. 5 – A manga também ajuda a apoiar a saúde geral do coração e reduzir os fatores de risco associados a doenças cardíacas. Estudos mostraram que o consumo regular de manga, reduz e regula o colesterol, triglicerídeos e inflamação. Além disso, a manga contém nutrientes saudáveis para o coração, como potássio e magnésio, bem como outros compostos, que podem ajudar a regular os níveis de pressão arterial. 6 – A vitamina C, e os compostos porifenólicos como mangiferina, quercetina, canforol, ácido gálico e ácido caféico, têm efeitos antioxidantes, combatem os radicais livres e reduzem os danos celulares. Portanto, a manga ajuda a prevenir e combater doenças relacionadas ao estresse oxidativo causado pelos radicais livres, como aterosclerose, doenças cardíacas, derrame, diabetes ou câncer. 7 – O consumo regular de manga ajuda a melhorar e apoiar uma digestão saudável, por ser rica em fibra solúvel. 8 – A manga contém enzimas digestivas importantes que ajudam a quebrar os carboidratos e outras moléculas alimentares. Isso permite uma maior absorção de nutrientes. Além disso, devido aos bons níveis de fibra alimentar na manga, ajuda a aliviar os sintomas associados à constipação. 8 – A manga é rica em nutrientes como vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E, vitamina K e ácido fólico, que estimula a produção de glóbulos brancos, importantes células de defesa na prevenção e combate a infecções e ajuda a fortalecer o sistema imune. Então esse foi o vídeo de hoje, se o conteúdo gerou valor para você, já deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.